TV Mais. Aqui, você se vê na TV. Eu amo a sua voz, apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer, na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir, e pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim. Oh, eu só menti pra não sofrer, oh, eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Alô, tô ligando pra saber como você está, eu tava à toa e por isso resolvi ligar, pra contar que sonhei com você. Alô, é tão bom ouvir de novo a sua voz, apesar da distância que há entre nós, tem uma coisa que eu preciso dizer, na verdade eu liguei, esse som inventei pra te ouvir, e pra contar que chorei, a solidão tava doendo em mim. Alô, eu só menti pra não sofrer, oh, eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Alô, eu só menti pra não sofrer, oh, eu só queria te dizer, tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudade de você. Tô morrendo de saudade de você. Tá aí a apresentação do Luiz Miguel cantando nada mais, nada menos do que um clássico de Chitãozinho e Chororó. Alô, e arrasou, viu? É então, Nilson, e ele não foi, ele não tentou imitar o Chitãozinho e o Chororó, porque a voz deles é muito mais aguda, e ele simplesmente pegou o próprio timbre, ele fez o seu timbre e ele matou a pau. Muito bom a apresentação do Luiz Miguel, Nilson. Eu queria ver a expressão dos jurados vendo apresentações como essa, viu? Porque com certeza vai ser difícil eles decidirem entre essas apresentações qual foi a melhor. Eu até agora não consegui me decidir. É verdade, porque o Luiz Miguel deve ter o quê? 11, 12 anos. Não mais do que isso. E ele teve, ele muito afinado, um dos requisitos é a afinação, então ele foi muito afinado no tom próprio, ele não tentou imitar ninguém, e ele tá, ele se superou. Como você disse, os jurados vão ter trabalho em decidir isso daí. E até mesmo quando fez a modulação de tom, pra poder subir o tom um pouquinho, ele pra mim ele foi perfeito. Ele não se perdeu, ele não se perdeu, ele não tropeçou, ele foi muito bem.